No dia 28 às 10 horas da noite, sexta-feira, o canal Sony traz para vocês a quarta temporada do Shark Tank, o mais novo reality show de negócios do canal Sony, onde você, empreendedor, sócio, internauta, telespectador, vai se informar e ficar por dentro do mundo dos negócios, através dos maiores especialistas do Brasil e do mundo. Então vem com a gente para essa coletiva e fique muito bem informado sobre tudo o que vai acontecer nesse reality show de negócios. Internautas do Observatório da Televisão, dia 28 às 10 da noite, sexta-feira, no canal Sony estreia a nova temporada do Shark Tank e nós estamos ao lado da empresária Tubaroa do reality show, Cristiana Arcangeli, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem também, prazer falar com você. Muito prazer estar falando com vocês, com seus internautas, seus seguidores, muito bacana, obrigada. Obrigado, a gente agradece. Bom, nova temporada, o que os telespectadores, os internautas podem esperar? A dinâmica vai ter alguma mudança ou vai continuar aquela mesma das temporadas anteriores? Olha, essa temporada vem bem mais agitada. A gente fechou um monte de negócios, os produtos eram muito melhores, os empreendedores eram mais preparados, então, assim, teve muito negócio, muito fechamento de negócio, as pessoas vão se divertir com isso. E a dinâmica tá ótima, porque o Semenzato entrou, ele é uma pessoa muito bacana, então, eu sempre, cada vez que troco um Shark, né, eu que tô desde a primeira temporada, eu vejo essa mudança cada vez que entra um Shark novo, então é bem legal. Você se tornou uma das marcas do reality show, né, o que você considera ser o segredo, o grande diferencial desse reality aí, em comparação com a mesma pegada, né? É, então, eu participei do Aprendiz, né, já tinha participado de um outro reality show chamado Stream Makeover Social, os dois na Record, mas esse é muito diferente. É muito, dá uma satisfação muito grande, por exemplo, eu acabei de encontrar dois empreendedores que participaram na primeira e na segunda temporada e não tiveram investimento, mas, mesmo assim, o negócio deles explodiu. Então, você de verdade ajuda, né, não só quem tá assistindo, mas os empreendedores que participam. Então, isso é uma satisfação enorme pra gente, diferente de outros realities que são mais tarefas e tal, e não tem, na verdade, uma ajuda real pro empreendedor como esse, né? Você acha que esse reality, ele acaba sendo uma luz no fim do túnel em tempos de crise, né? Então, você acha que é uma luz no fim do túnel pra empresários que acompanham, os novatos, pelo menos, que acompanham o programa, dá ali uma dimensão do que fazer, o rumo que tomar? Olha, o Brasil é um país muito empreendedor. A gente percebe o quanto tá crescendo o empreendedorismo no Brasil. E, assim, o fato de existir um programa onde eles conseguem tirar ideias, tirar dúvidas, acompanhar a história, porque eu acho que empreendedorismo você aprende muito mais com os cases do que na escola, né? Porque é muito diversificado as coisas que podem acontecer, é muito sutil a diferença entre uma coisa e outra. Então, você vê um case de um empreendedor, como ele fez fazer dar certo, e o que ele usou e quais ferramentas que ele usou pra fazer o negócio dele escalar, é um excelente aprendizado. Então, eu acho que é isso que o Shark Tank proporciona, entendeu? Você acha que o e-commerce, por exemplo, você acha que ele funciona como algo mais visionário? Olha, eu acho que o mercado digital, sem dúvida nenhuma, é uma opção. Existem milhares de opções dentro, não só o e-commerce, como o digital um a um. Mas, assim, eu gosto de produto físico, eu gosto de construir marcas, eu sei lá, eu construí cinco marcas, empresas. Eu acredito que tenha oportunidade pra todos os tipos e gostos. É só vir empreender. Agora, você como uma grande empresária, quero que você venda pros nossos internautas o Shark Tank quarta temporada. Gente, Shark Tank quarta temporada. Se você perder, vai se arrepender muito, porque tá muito legal. Eu espero você lá. Fica o convite, muito obrigado, sucesso pra você. Obrigada, obrigado mesmo.